Música Exatamente Chico Santos a tentativa de homicídio aconteceu no conjunto Ferroviária Rua Samambaia número 775 A vítima foi Marcelo dos Reis Pereira de 33 anos de idade que foi alvejado por disparos de arma de fogo Segundo as informações, dois elementos ocupando uma motocicleta teriam efetuados vários disparos contra a vítima Acertando dois, um nas costas e o outro no pescoço O mesmo foi alvejado por dois disparos que acertaram o mesmo na região das costas à altura da escápula Um dos projetos está alojado no pescoço, inspira cuidado, foi acionado o médico E no momento em que acontece no hospital para melhores avaliações A vítima teve muita perda de sangue? Sim, houve uma perda considerável, requer cuidados mais apurados Música 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 Música